Com toda a certeza Eu já vou até posicionar aqui que agora eu curto bem Ah, mas com toda a certeza sim E mano, na moral, queria poder um dia estar com eles lá, tá ligado? Esses bezinhos específicos foram um inferno Será? Tem seus lados ruins? Tem seus lados ruins Ah, eu não vou tirar não Com toda a certeza, pô Todas? Oxe, tiveram a possibilidade de conhecer de mim o Gameplay, pô Pelo amor de Deus Eu vou tirar, só que pra alguns Ah, eu quero que todo mundo se... Um dia eu quero ser igual a essa pessoa Que merda Tá doido? É sério, p*** Tá louco É sério, p*** Obrigado, mano Alfa, filha Suave? Alfa, filha, tranquilidade Você tá bem, Tiff? Minha de TT, o mundo E aí? Opa Ganhou o mundo? Ganhei Ou não? Ah, tamo ganhando aí, né? Conquistando um pouquinho em pouquinho, né? Um pouquinho em pouquinho a gente galinha enche o papo Ou não, né? Tomara que sim, né? A gente torce pra que sim Fala aí, galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan E sejam bem-vindos a mais um Tira ou não tira o chapéu aqui Desta vez com o Tiff Dio Ele Você pode ficar à vontade e olhar pra qualquer câmera Eu tô olhando pras duas ao mesmo tempo Assim Tô brincando Aí o problema depois é do editor É... Mas esse aqui é um... É um... Tira ou não tira o chapéu meio que especial Porque o Tiffão vai embora Pensava que você ia falar que eu era o especial Eu vou O Tiffão vai embora, gente Eu vou embora Tá triste, mano? Não Eu sei que não Você vai dormir no meu quarto, né? Não Se bem que eu posso, né? Se bem que lá é mais frio Mas, fi Já dormiu no frio com trinta coberta? É bom demais, fi Já dormiu ouvindo, uau Você já dormiu sem ter que ouvir a série do Edu ao mesmo tempo? Mas é isso que eu ia falar agora É... Muita conexão, cara Muita conexão, cara Já dormiu tendo que usar isso aqui? Caraca Enfim, senhores Tiffão vai embora Eu vou embora Vai pra Tietê Vou voltar pra Tietê Vai ser... Vai ser... Vai ser... Tô indo Hoje a gente vai jogar um tiro ou não tiro chapéu Mas eu não... Eu não peguei e combinei nada Mas vão vir coisas e... Pessoas na minha cabeça E... Vai ser tudo no improviso, tudo na hora Então, perfeito Eu prefiro assim também É assim, né? É, eu prefiro Até passar um álcool em gel aqui, mano Pode passar Tá tudo ótimo É que tá cheirando álcool em gel Cansado Ai, que saudade De quem? Não, de álcool em gel Como que vai funcionar? Como vai funcionar? Eu vou pegar e vou falar um nome Na verdade, você vai ver o nome que tá escrito aqui Você não vai falar o nome que é Não vou falar o nome que é Você só vai falar Você só vai falar se vai tirar ou não vai tirar chapéu E depois, uns 20, 30 segundos Eu pego e falo quem que é Entendi Nesse meio tempo, eu quero que vocês adivinhem Quem que é a pessoa ou não Suspense, então Eu gosto de fazer suspense, né? Eu sou, eu sou marqueteiro Marqueteiro Eu sou marqueteiro E prender o público Isso mesmo E deixa o like Deixa o like É muito importante É muito like Isso mesmo, deixa o like Menos os corno Não, os corno também Deixa o like Vai não ser corno de novo É isso mesmo Senão você vai ser corno de novo É Deixa o like Você não deixou o like Vai lá deixar o like Vamos lá Primeira pessoa Primeira pergunta Na verdade, nem sei se é uma pessoa Mas eu quero saber a opinião sua Sobre isso aqui Você tira ou não tira o chapéu? Cara Sinceramente? Sinceramente Com toda certeza Com toda certeza? Com toda certeza eu tiro Que isso? Por quê? Eu já vou até posicionar aqui Que agora eu quero ver Por quê? Hã? É uma coisa Vamos dizer assim Que tipo Querendo ou não É muito bom Tá É muito bom Mas você tem que se adaptar A essa coisa Tá entendendo? Tipo assim Você vai se complicar falando É que não pode falar, né? Por enquanto Eu vou falar Ele tira o chapéu Para Estados Unidos Tira, tira Tira o chapéu é uma coisa boa, né? No caso Sim Ah, tá Tá bom Só pra saber assim Não, não, não Tranquilo Porque tipo assim A questão é o quê? Mano Aqui é muito bom Aqui é muito bom Querendo ou não Tem muita A questão de segurança É muito boa Que eu acho que sinceramente É o principal A gente pode, sei lá Sair 3 horas da manhã Na rua andando Pra Deus e o mundo E tipo Saber que não vai ser assaltado Tá bom A questão de compra aqui É muito bom A questão de comércio aqui também é muito bom Só que a única questão é que você tem que se adaptar Por exemplo A gente ganha em dólar Só que é um dólar baseado no Brasil Querendo ou não O americano O youtuber americano ganha muito mais dinheiro que a gente É, tem muita coisa que eu acho que vocês não imaginam Por exemplo assim Ah, nós estamos ganhando rios de dinheiro Mas nós estamos perdendo rios de dinheiro estando aqui Exatamente Porque essa frase que o Tiff falou Eu vou tentar exemplificar Suponhamos que eu ganhe mil dólares Mil dólares no Brasil são cinco mil reais Dá pra se viver bem bom com cinco mil reais Tranquilo Mas aqui os mil dólares que eu ganho não é tanto É como se fosse mil reais Exatamente Então tipo A questão é que tipo Se você ganha muito no Brasil Na questão de por exemplo Mil dólares, cinco mil reais Se tu ganha muito lá no Brasil Lá no Brasil seria uma ótima Agora se tu ganha mil dólares aqui Meu irmão Não dá Ainda mais numa casa do que a gente mora Tá ligado É muito gasto É empregada Luz Aluguel Que a gente às vezes até acaba esquecendo Sim E também tem a questão que tipo Um ponto ruim daqui É que pra imigrantes Essas coisas assim Não é muito bom né Por causa que não tem muita vantagem Não tem as vantagens de um Por exemplo assim Ah, quer comprar um carro Não vai dar pra parcelar Tem que procurar uma empresa Um dinheiro Eu não vejo nem Tanto ruim nessa parte Mas eu acho que Bom, não sei Posso estar sendo muito Muito chato nessa parte Mas pra mim Eu acho que É um privilégio Já tá até Podendo vivenciar Tudo isso aqui Eu não vejo isso aí Como tanta coisa ruim É, então É um pequeno ponto Saca Mas sinceramente Eu tiro muito de chapéu Porque uma das minhas metas É voltar pra cá No futuro E tipo Estabilizar E voltar E viver aqui Viver aqui Pelo menos Você ficou aqui Há quanto tempo? Fiquei aqui Dois anos Vai fazer dois anos Dois anos Caramba Tá dois anos aqui Two years Aprendeu muito inglês? Irmão Falar pra você Que eu vim aqui E eu só sabia o verbo to be E agora? Só sei o verbo to be Olha lá Não tá brincando Não Então tá bom Eu aprendi muita coisa Tipo não só fluente Não Porque querendo ou não A gente convive com brasileiro A gente fala português O dia todo Orlando não é Não é Estados Unidos Tem muito brasileiro É brasileiro e hispano Espanhol É Porque hispano Eu não sei se vocês manjam Mas é quem fala espanhol É isso Então acaba tipo Se tu vai lá Então é Pô Vou treinar meu inglês Não sei o que lá Pá beleza Olá quem tá amiguito Como está Aí eu fico tipo Oi tudo bom Aí manda aquele portunhol Tá ligado Olá tudo bem Hoje eu fui na academia Eu fui perguntar pro cara Tipo assim Se tinha terminado o exercício Era um brasileiro Tá ligado Não Aqui Eu já vi placa Tipo assim Ah não sei o que lá Tal coisa Tal coisa Ah hablamos em inglês Ah nos Estados Unidos Ah hablamos em inglês Caramba Fui falar pro cara Are you finished there Ele Eu te conheço você Você é aquele cara lá Que cortou a placa Você não é o Júlio Consielo Vamos pra segunda Bora Bota o chapéu de volta Opa Caramba Você tira ou não tira o chapéu Para Tu não pode falar né Tem que dar aquele Suspensas Ah mas é com toda Certeza sim Com toda certeza Com toda certeza É um negócio que nunca para Já parou pra pensar Nunca 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 Tem sempre coisa nova E eu acho que isso é o mais da hora Tá ligado De tu tipo De tu poder usar a sua criatividade mano Tu pode fazer Mano eu quero fazer Minha cidade Eu faço Ah e agora você já deu Não Todo mundo já sabe agora O que que eu for Mas vai continua Mano é não Mas tem que dar aqueles pequenos detalhes Pra galera saber Vocês já sabem o que que é Mas vai Mano é uma Free Fire Tô brincando Minecraft gente Ele tira o chapéu Pra Minecraft Mano Com toda essa Tu pode fazer Tipo Você saiu do Minecraft Eu saiu Eu vim do Minecraft Eu te conheci através do Minecraft Eu conheci a galera da Brackman Através do Minecraft Que bosta hein Que bosta nada Vocês mudaram minha vida Pô Pelo amor de Deus Eu sou muito grato a vocês Mas Mano é uma coisa Como era Tifinho Gameplays No começo do Minecraft No começo do canalzinho Mano posso falar Fazia qual série Posso falar um negócio Meu primeiro vídeo Meu primeiro vídeo Sabe qual foi De parkour Depois de um tempo Eu te ajudava no parkour Com inscritos Só quem é das antigas Vai lembrar isso Meu Deus do céu E mano na moral Eu admirava muito Tipo A Brackman Tá ligado Tipo tinha a Brackman Tinha a DR Mas um grupo Que eu admirava muito Até falava pra vocês Eu já falava Caraca Que moleque chato Caramba Mas mano Na moral Eu admirava muito Era um negócio Que tipo Eu falava Caraca mano Diferente Esses caras É pilca Pô mano Queria poder um dia Estar com eles lá Tá ligado Aí hoje você tá E você descobriu Aí hoje eu tô E descobri Mano Na moral Descobriu que é uma merda Não Tem as coisas ruins Tem as coisas ruins Normal Conviver com pessoas É difícil Tipo Tu conhecer a pessoa De longe É má coisa Aguardo Conviver com a pessoa É outros 500 Entendi Mas mano Tem muita coisa Tipo Muita coisa boa E a gente saiu Total do foco A gente tá falando A Brackman Mas é o Minecraft A Brackman Em vez do Minecraft Exato Mas enfim Como eu tava falando Tem essas coisas boas também Por exemplo Quando eu tive meu canal Hackeado Acho que Certeza que se eu tivesse lá Tipo No Brasil Com coisa do tipo Eu não saberia O que eu ia fazer Como que eu ia fazer Qualquer coisa do tipo Aqui Tipo assim Ah O Tiff não ficou triste Mano Eu fiquei Fiquei pra caramba Mas Tinha os moleques aqui Pra poder Tipo Ah mano Não quero ficar pensando nisso Vou me distrair Vou lá Ritar o Paulinho Ritar o Aruan Tá ligado Tipo Mano Fazia minhas coisas Eu vou te falar Eu vou te falar Eu vou te falar que Esse Esse mês Esses né Foram dois Esses meses em específico Foram um inferno Porque esse cara aqui Normalmente ele vai dormir Quatro horas da manhã E esses meses Ele acordava às oito Às nove Era muito difícil Porque ele não tinha o que fazer Então ele enchia muito o saco Mas era legal Preferia ele sem canal Beleza Tô brincando Você paga minhas coisas então Então Resolve agora Aí não dá Vou colocar mais um aqui Você tira Ou não tira o chapéu Para Será Se eu tiro pra isso Manteve Tiro Não Com toda certeza Tirou o chapéu Com toda certeza mano Acho que tipo Tem seus lados ruins Tem seus lados ruins Tem seus lados ruins Mas Mano Acho que Da experiência Tá ligado Tipo Tu viver com isso Saca Ah entendi Tu viver e aprender E falar Caraca mano Não quero esse gol Ele vai ver Ele vai me xingar Não Não Tô brincando mano Ele tira o chapéu Xingando Para o Portuga Com toda certeza Acho que mano Eu não sei o que dizer Tá ligado Acho que pra qualquer um Aqui na casa Eu não saberia o que dizer Tá ligado O Portuga É uma pessoa que tipo assim Pode dizer mano Dizendo Falando Obrigado Hablando Muito obrigado Portuga é uma pessoa que Diferente Tipo Única Tem o Edu Vamos ver se vai pegar meu raciocínio Tem o Edu Não Eles tem que pegar o raciocínio Não sou eu É só pra você Pra ver se Tem o Edu Tá ligado Que tipo É o dono de tudo No mundo É o Tipo o Xandão Mentira Tá bom E tem o Portuga Que é o Meio que o braço direito dele Tá ligado Só que o Portuga É o braço direito Então você tá me falando Que o Portuga é a mulher Não É o braço direito Você que tá dizendo Normalmente o braço direito Do homem é a mulher Tá maluco Ué Você dá a mão como É o No caso é a mulher Que fica na esquerda Não Cara Não Você tá mudando tudo Você tá me confundindo Tá bom Pode continuar É o braço direito Vamos supor Uma gangue Uma gangue Sempre tem seu Tipo Seus aliados É O melhor amigo Tá bom A tropinha Tipo assim O Edu Ele é mais fechado Tá ligado Agora o Portuga Ele é aberto Ele é mais aberto Vai lá O Portuga é tipo Como se fosse um Edu Só que tipo A gente pudesse zoar mais Sem ter o risco De levar tiro Qualquer coisa do tipo Tá ligado Eu vou deixar assim Só vai Vai O que? Não Só vai Só vai Mete o louco Vambora Tá me complicando Não tô Não tô Quem tá se complicando É você Eu Você que tá falando As coisas aí Eu perguntei Você que tá respondendo Você que tá falando O negócio de ter Não pode continuar Vai Não vou mais continuar Tira o chapéu O Portuga Só falo isso E é isso Então tá bom É Eu percebi Tem pepino aí Nesse meio O Portuga A gente sempre cozinha junto Padrão Daquele jeitão Milkshake Entendi Provador nato Pelo amor de Deus Tiff Eu Você tira Ou não tira o chapéu Tira o chapéu pra todo mundo Vai Manda alguém que não tire Para Alguém Alguma coisa Sei lá Olha Eu não vou tirar não Posso tirar meio Metade Só Metade Você já viu Que eu fiz coisa Pela metade Deu ruim Deixa assim Não, não, não Não funciona Desse jeito Não vai tirar Mano Eu diria que Ai meu Deus do céu Fale com o seu coração De verdade Primeiro explica E depois fala Se tira ou não Beleza Não porque É um negócio Ou pessoa Que Não Quando você Tava na pior Eles Tipo Ah não A gente Tá aqui Só que Esquece Tá ligado Só que não tava Então Eu acho que É um dos motivos Tá ligado Eles Tá coisa Ou pessoa Não dá muita atenção Só dá atenção Para as pessoas Gigantes Assim E olha só Que eu percebi Ah ele não tira o chapéu Para o YouTube Não tira O que que tu ia falar Eu ia falar que Eu vi esses dias Um vídeo Com o Cossiello Que até o Cossiello Não tem respaldo nenhum E o Cossiello Tem quase 20 milhões De inscritos Eu acho que até mais Não Acho que ele tá chegando Nos 20 milhões De inscritos Ele não tem nenhum Mas por exemplo Se um dia Ele tiver um problema Com o canal dele Ele vai ter que mandar e-mail Então É isso Tá ligado Tipo assim Mano Eu fui hackeado Eu tinha 900 mil inscritos 900 mil inscritos É muita pessoa Não se compara Tipo sei lá Um Felipe Neto Da vida Obviamente que não Mas não deixa de ser gente Não deixa de ser gente Tá ligado Acho que tipo Você consegue mensurar 900 mil pessoas Parando Uma Um segundo Da vida delas Para ir lá E dar um clique No seu canal Imagina se eles dessem Um real para você Pô Tava rico Eu tava rico Por sinal O link do Paypal Tá aqui embaixo Quem quiser Imagina Muito obrigado Mano É uma coisa Tipo O Youtube Ele É uma coisa boa É uma plataforma boa É Por isso que eu queria Tirar só a metade Porque querendo ou não O Youtube em si Mudou minha vida Vocês mudaram Por causa do Youtube Enfim Vocês entenderam Entendi Tipo Hoje eu consigo Ganhar meu dinheiro Com o Youtube Tá ligado Eu consigo comprar Minhas coisas Com o dinheiro Que eu ganhei Do Youtube Então Tem essa parte boa Só que a parte ruim É que eles não dão atenção Para quem é pequeno Foi embora mano Entendi Foi embora Então Mano Foi embora Não to acreditando Então você não tira Não Não tira Mas é mais por causa Deixa eu ver Deixa eu ver se eu entendi É mais por causa De uma mágoa Se não acontecesse isso Você iria mudar Essa opinião E iria tirar Ou não Nem por causa disso Não Nem por causa disso Nem por causa disso Por causa que já Tipo Não foi só isso Que me aconteceu Tá ligado Só do negócio do canal Teve outras coisas também Que eu Eu olhava Ficava tipo Você olhava Olhava e ficava tipo Mano Ah entendi Entendi Tudo bem então Basicamente você descobriu Como que a banda toca No Youtube Exatamente Exatamente Por causa disso Você não tira o chapéu Exatamente Entendi Tá bom Justo Vamos pra outro nome Outra pessoa Outra coisa Outra coisa Outra pessoa Outra não sei Tiff Você tira Ou não tira o chapéu Para Essa pessoa Caraca Calma aí Contou na certeza Todas Oxe Tiveram a possibilidade De conhecer divinha Gameplay Pelo amor de Deus Conhecer de um jeito Incrível Meu querido Nossa senhora Eu encontrei Com toda certeza Você acha mesmo que não Aqui ó Com toda certeza Eu tiro Até esqueci de tirar Ele tira o chapéu Para todas No caso Ex-namoradas Barra Ficantes Mesmo as que fizeram merda Aí ó Um recado pra vocês Aí ó Fizeram merda Já com você Ah com toda certeza Tem uma que eu tenho Um ranço até hoje Mentira Eu não aguento Só de guarda ranço Só do Youtube Se tivesse uma balança Entre Youtube Ex-ficante Ex-namorado Você ficava com elas Não Com toda certeza Com toda certeza E esquece o Youtube Nossa Com toda certeza Com toda certeza Entendi O Youtube Não tem né A gloriosa Ok Mas elas fizeram você Ser uma pessoa diferente Ou não mudou nada Sim Algumas pegou E te centrou Outras pegou E acabou Com a tua vida Não Eu diria que tipo assim Aquela famosa frase Que é típica Toda pessoa Que entra na sua vida Tem um propósito E realmente Tem um propósito Tem um propósito Tem um propósito Porque tipo assim Teve uma guria Que eu fiquei Que a gente só ficava A gente tava ficando sério Só que daí deu ruim E tipo assim Foi que Foi com ela Que eu percebi Que tipo Que eu abri minha mente Que falei Caraca mano Tô correndo atrás De uma guria Que simplesmente Não quer nada comigo Tá ligado Entendi Então não tem sentido Não tem o porquê Eu correr atrás De uma pessoa Que não Não quer nada Não quer me ver Tipo Quer me ver bem Quer Mas tipo assim Pô Queria ver bem Eu no caso Queria ver bem Junto com ela Tá ligado Só que ela não queria Esse negócio Entendi E acabava E acabava que Tipo essa pessoa Não sabia como falar Tipo ela Ficou acho que o que Umas Uma semana Duas semanas Mais ou menos Tipo diferente Tá ligado E isso acabava Meio que Pô Feia mal Por causa que Tu consegue perceber Quando uma pessoa Tá diferente Tu consegue ver Quando que tipo Pessoa Ah você manda um Oi tudo bem Ela vai lá e manda um oi Tu já fica tipo Pera aí Tá ligado Como assim Tipo um oi tudo Tá ligado Entendi Então tipo É um negócio que Pô Se tu não Eu levo pra mim Tá ligado Se tu por exemplo Ah eu conheci uma pessoa Só que tá Conheci Tranquilo Só que eu não Tô muito Tá ligado Tipo já Não tá Não tá sendo aquela coisa Não tá me fazendo bem Coisa do tipo Mano eu Tento falar o mais rápido possível Sei que é tipo É complicado pra caramba Por ser tipo Sentimento Mexe com coisa É Mexe com alguma pessoa E tal Então É complicado tu falar Um negócio desse Pra uma pessoa Mas mano Vai ser mais complicado ainda Se tu não falar Tá ligado Porque tipo É como se fosse Uma bola de neve Você tá em cima Do penhasco Assim lá Da montanha Cheia de neve Aí você pega uma bola de neve Tranquilo Não tô curtindo mais Tranquilo Aí beleza Tu jogou Com o tempo A bolinha vai ficando assim Vai crescendo cada vez mais Tá ligado Aí quando chegar o momento Assim um ponto Que tu quer falar O negócio vai estar gigante Tá ligado Entendi Então é um negócio Que eu pensei comigo Falei Mano eu não vou querer Fazer isso com ninguém Tá ligado Porque eu sei que Isso dói pra caramba Esse negócio machuca Então eu não quero Mas você Pode se dizer que Amadureceu Por causa delas Sim Sim Com toda certeza Com toda certeza Foi ela Tipo Vai ter gente que vai pensar Que a Letícia No caso A minha ex-namorada É muito engraçado Que eu falei Ela Você já falou Ela É por causa que tipo assim A galera só conhece A Letícia Você conheceu a Letícia No caso E sim Eu não tô namorando Antes que Tem muita gente Que pergunta Mas não Não foi ela Só pra avisar Porque E muita gente Pode falar coisa Então eu só queria Deixar avisado aqui mesmo Mas Eu vou trocar Eu vou trocar o assunto Eu já entendi aqui Tá Entendeu Ou você quer continuar Não Você que manda Ah não Eu vou trocar Você que manda Tiff Cadê o chapéu Vamos lá Noide Noide Mais duas Mais duas Mano Mano Que eu tô inspirado Você tira ou não tira o chapéu Para Ele escreveu Esta pessoa Calma Tenho certeza Que todo mundo Daqui da casa Já passou por isso É que todo mundo Especificou muito Ah Especifiquei Pode até não ser Só da escola Não ser só da escola É Eu vou tirar Só que pra alguns Hum Que Tipo assim Rapaz Agora eu fiquei interessante Vamos lá Ficou interessante agora Vamos lá Essa eu quero ver Vamos dizer assim Quando eu criei meu canal Eu não contava pra ninguém Legal Pra ninguém Pra ninguém Pra ninguém Você criou Quando? Eu criei Em 2015 O que você tava fazendo Na época? Eu fazia Minecraft Eu postava Tipo Não Mas o que você tava fazendo Da vida? Ah não Eu só tava Estudando Só Na escola Na high tech Lá Que eu Fazia um curso de administração Aí Eu não contava pra ninguém Eu demorei uns dois anos Pra poder contar Pra galera da sala Pros moleques que eu Mais conversava Ninguém descobriu? Não Ninguém sabia de nada Em dois anos Em dois anos Ninguém sabia de nada Tá bom Aí eu contei Tranquilo Eu contei pra Dois ou três pessoas Lá da minha sala E beleza Tranquilo A minha sala em si Era de um jeito Tudo mais Tranquilo Eu só vou pegar e cortar Antes pra explicar Pro pessoal O que a gente tá falando Ele tira o chapéu Pra os amigos Tanto de escola Quanto de em outros lugares Que hoje Vem ele Por status Ah pera aí Eu tinha conf... Eu pensei que o status Era tipo stories Essas coisas Não status Negócio de coisa É fama Vê que tá ganhando bem Ah então Eu pensei que era outra coisa Oxi Eu quero que todo mundo se f*** Oxi Eu pensei que era tipo assim Por status Tipo no status do whatsapp Tá ligado Negócio assim Ah eu quero que todo mundo se f*** Então Quer vir por interesse Mas não Oxi Mas tem muito Aquele seu amigo Que do nada Veio lá Tipo assim Era o cara que te bulinava Já chegou a acontecer isso? Sim O cara que era chato com você na escola Depois falou Oi Sim já Tenho até uma conversa aqui Deixa eu ver se eu... Como não Nem precisa Mas como que ele veio Como foi a abordagem? Ah ele chegou Tipo no meu facebook Falou Opa aí Tudo bom? Falei tudo Quanto tempo Tranquilo e tal Não Vi que você tá aí Não sei o que lá Legal né Falei é Aconteceu muito isso Quando você veio pra cá Ah demais E gente pedindo pra que eu leve coisa pra eles Ah é? Nossa senhora Você vai levar alguma coisa pro Brasil? Minhas coisas Ai não Traz um celular Mano não dá Não dá Tem a coisa receita federal E tem a questão que eu quero também Caramba Isso pra gente que não conhece né Porque tem gente do nada Chega assim Pra gente que conhece também Hã? Não não Pra gente que conhece A gente pensa Numa resposta mais fofa né É Então tá bom Entendi Ah não mas teve gente Nossa teve Não vou nem falar nada Mas tem familiar também Que falou assim Ah não com certeza Familiar também Tipo assim Eu só botei os amigos ali Pra não dar ruim Não tem familiar também né Fala também Não tem problema não Negócio do caos Mas é ariano né mano É É o capeta E é mesmo É mal Tive última pergunta Diga Você tira Ou não tira o chapéu Para Essa pessoa Com toda certeza eu tiro Porque Essa pessoa Já que você falou Que é uma pessoa né No caso Que deu início de tudo né Que deu início do Tiff Que essa pessoa em si Eu Não sei nem se eu posso Ah Eu vou falar Foi uma coisa do editor borra Não sei se lembra Lembro Lembra Eu virava e falava assim pra ele Pô mano Essa pessoa Parecia ser uma firmeza Tá ligado Um dia eu quero ser igual a essa pessoa E E hoje Tipo Eu fico pensando nisso As vezes tá ligado Eu fico Caraca mano Que merda Que bota E hoje tipo assim P*** Eu tô Do lado dessa pessoa Tá ligado Ele tira o chapéu pra mim Sim Que querendo ou não Foi tu que tipo Falava Eu via tipo Tu em vídeo e tudo mais Tá ligado E eu falava P*** mano Essa pessoa Você é muito p*** Tá ligado P*** 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 E mano Querendo ou não Eu sou p*** Também Só que acaba que tipo O YouTube meio que barra a gente De ser muito p*** Antigamente era mais fácil É antigamente era mais p*** Só que hoje em dia Não dá pra ser tão p*** Assim né Tem a questão de ser cancelado Também e tudo mais Mas Mas mano Mas isso ainda não é problema não Não é problema não né Mas com toda certeza Fih Eu Eu tipo Eu te via Vejo ainda Como uma inspiração Tá ligado Tá doido? É sério p*** É louco É sério Outra também Outra também Tu foi tipo A porta Pra eu também Conhecer os outros Manifes aqui da Brackman Tá ligado Virava Eu lembro Uma vez Conversando com a minha mãe E tal Minha mãe falava assim Caraca filho Realmente esse negócio Dá pra Dá certo Tá ligado Tipo Depois se conversou com ela Eu valei quanto que eu ganhava Caramba Porque não é possível Só Foi Aí eu falei Ah então Então realmente dava Aí minha mãe falou Tipo Não Realmente Vai lá filho Tá ligado Vai caramba Ganha dinheiro Tá ligado Mas É que tem aquele negócio também né De mãe não saber muito Tipo Pô Você vai tentar um negócio novo Não vai fazer faculdade Tudo mais Tem certeza Vai se drogar Tá ligado Mas isso aí pode dar ruim Aí depois que ela conversou Tipo Depois que você conversou com a minha mãe Foi mesmo? Foi Juro Achei que seria com outra pessoa Achei que seria com o Edu Não não Foi contigo Eu lembro até hoje Das coisas que a gente falou Só que eu não posso falar aqui Um abraço Dona Regina E por incrível que pareça A mãe dela A mãe dele Também tem o mesmo nome da minha Um abraço Para as duas Dona Regina E sem dúvida E falar nisso Até te agradeço mano Acho que eu nunca te agradeci assim Obrigado Tu foi a parte do Tifinho Esse merda que é o Não chora não cara Não chora não que eu choro junto Eu não to zoando Eu também não Bom Acho que eu vou ficar por aqui Porque senão Você vai chorar Eu não choro em câmera Não choro Não gosto de chorar na frente dos outros Obrigado mano Você vai chorar na frente dos outros Eu também Senhor Ele cheia de lágrimas aí Olha Finaliza aí Bom É isso É isso Caralho tem uma cueca aqui mano E a minha ainda por cima Pode levar ela para O Brasil Presente para você Para lembrar de mim Bom Tifinho está indo para o Brasil gente E eu não podia deixar de fazer o vídeo sem ele Porque O Tif é f*** E é isso Eu sei que Logo logo a gente vai se ver Lá é liberado E o que? A maldade A maldade Agachado Bom Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Molecada Já sabe Escorrega aqui o dedo no like Tem mais alguma coisa a falar? Não sei Acho que não Então tá bom Grande beijo senhores Tchau Fui